Alô moçada, somos Kleber e Cauã Estamos junto com o pessoal da Salvo, import e acessórios que importam a linha Xiaomi Prazer imenso estar recebendo vocês aqui Obrigado, valeu Obrigado, meu irmão Manda o celular desse pra nós, pra nós mandar uns mensagens Aê, é bonito hein É, é bonito É bonito que o iPhone é muito Bem mais top Qualidade de câmera também Período